O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Anatalício Risden Jr., foi eleito presidente do Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional. Tem como objetivo principal analisar o setor energético regional em relação às suas tecnologias e desenvolvimento. O Brassier é uma execução brasileira da comissão, uma associação sem fins lucrativos que reúne empresas do setor energético dos países membros. A missão do comitê é discutir as políticas nas áreas de geração de energia, sua transmissão e distribuição de eletricidade, como exemplo a Itaipu. A sede da Cier é no Uruguai e, assim como no Brasil, cada país tem seu comitê regional, que irá auxiliar a integração do setor energético, além de promover ações sustentáveis.